Longevidade. 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 As máquinas. Falamos de cada máquina individual. A cada década a perderem tempo de resistência. Um frigorífico a durar cada vez menos. E os humanos a ganharem na improporção inversa. O metal e a carne a mudarem de posição existencial. O metal a ficar fraquinho. O corpo mais forte. Máquinas em progresso em direção à nuca. Andar para trás, portanto. No limite, chegar a uma máquina que dura apenas um ano. Depois, um mês. Um dia. E logo fica obsoleta. Segunda-feira, a novidade terça, para o lixo com a velharia. Não se trata de avariar. Muito menos de explodir nas mãos do consumidor. Trata-se de simplesmente ser ultrapassada rapidamente. Furiosamente. Indecentemente. 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 E sim. Máquinas com alta mortalidade infantil. Poderia dizer alguém se utilizasse as duras palavras cínicas. Os humanos esses vão durando cada vez mais. Se eliminados os acidentes imprevistos, se melhoradas as condições de resistência do DNA humano, e se inundados hospitais e casas com máquinas que salvam e prolongam em décadas a vida do vivo, eis o que sucederá. Humanos com cento e vinte anos a aprender a andar de bicicleta com a ajuda serena, mas atenta, dos pais. Como acabará o império humano? Em parte assim, talvez. Pela ganância em relação não ao ouro, mas ao tempo. Pela ganância em relação não ao ouro, mas ao ouro, mas ao ouro.